E aí gente, pra quem não me conhece meu nome é Luca, sejam bem-vindos ao meu canal E a mais um vídeo, e é um vídeo muito, muito especial que eu já queria começar esse vídeo gritando Só pra comemorar Caso vocês não tenham reparado, o canal atingiu a marca de 20 mil inscritos E assim, antes de tudo eu queria muito, muito agradecer a vocês por a gente ter atingido essa marca Porque é muito surreal pra mim o fato de a gente ter 20 mil pessoas aqui em meio de um ano Porque o canal só vai completar um ano, assim, do primeiro vídeo lançado em julho E já estamos com 20 mil pessoas E eu acho isso surreal, então assim, muito, muito obrigado a todo mundo que gostou do meu conteúdo Gostou dos meus vídeos e se inscreveu Tantos que vieram lá desde o começo, quando o canal ainda era mato Quantos que chegaram agora E eu espero que continue chegando cada vez mais gente Pra gente criar uma comunidade cada vez maior e melhor E com qualidade, que é o que mais importa E eu fico muito, muito feliz, de verdade, por esta marca E é por isso que hoje eu estou aqui pra anunciar um evento Que vai ser meio que um evento, um projeto, chamem como vocês acharem melhor Foi uma ideia que eu tive para comemorar esses 20 mil inscritos Porque vocês sabem que eu gosto sempre de comemorar quando atinge certos números Eu fiz um sorteio de 5 mil, fiz um sorteio de 10 mil Só que eu não queria fazer só um sorteio pra os 20 mil Eu queria fazer uma coisa especial, diferente, alguma coisa que eu não tinha feito ainda Então eu fiquei assim, trabalhando, pedindo opiniões, ideias Até chegar nisso aqui, que é o que vocês vão ver hoje nesse vídeo E por isso que eu precisava vir explicar pra vocês O que é que vai ser esse evento, quando vai ocorrer, como vai funcionar Qual vai ser a participação de vocês, que inclusive vai ser muita nesse projeto, nesse evento Sei lá, não sei como chamar Inclusive não tem nome O nome vai ser especial, muito caro, Lucas Barros Porque eu não tenho gratuidade pra isso Então, aqui atrás, como vocês podem ver rapidinho Só avisando o Stabel Rodrigues fazendo live de sprint Lá na roxinha E eu estou usando o sprint para gravar vídeos Porque é uma forma de ser produtivo sim E já pegando o gancho aqui Caso você não saiba, eu estou fazendo live todos os dias Lá na roxinha, que é a rede social que não pode ser citada Nesta daqui Que eu vou deixar o link aqui na tela, caso você queira ir lá A gente está fazendo sprint todo dia E faz sprint, conversa e joga E comenta de Big Brother Tudo é uma loucura, aquela rede social Mas está sendo muito, muito bom E eu estou amando a comunidade que a gente está criando lá também Então se você quiser me acompanhar por lá, me acompanhe E já pegando esse gancho de live Eu já vou contar pra vocês Parar de enrolação E contar porque são muitas coisas que eu preciso contar Então, não sei se esse vídeo vai ficar longo Eu acho que não tanto Mas eu tenho que contar bastante coisa pra vocês Eu pensei muito no que eu poderia fazer Porque quando a gente completou 10k Eu também fiz aquela semana que eu postei vídeo todo dia Por uma semana E vocês acabaram gostando bastante disso Então eu pensei Não quero fazer isso de novo Também não vou postar vídeo toda semana por 20 dias Então eu vou fazer o que? Lives E vamos ter lives no canal Durante 10 dias Vai começar do dia 1 de fevereiro E vai até o dia 10 de fevereiro E todas essas lives vão ser lives de sprint Só que não vão ser lives de sprint normais Por causa do resto das coisas que eu vou contar pra vocês agora Mas antes eu queria avisar Pra deixar assim o básico Que todas essas lives vão ocorrer às 19h da noite 7h da noite, né? Por quê? Eu sei que tem gente que trabalha e estuda de manhã cedo E as lives vão pegar majoritariamente A semana, né? Então eu vou ser a maior parte dela durante dias de semana Então eu começo a noite 7h já Pra gente terminar ali Umas 10, 10h30 no máximo 11h E aí também quem é alienado Assim como eu E a galera lá da Roxinha também Que é bastante Não vai atrapalhar o Big Brother de vocês Pra vocês assistirem O meu também Eu tô colocando vocês só pra jogar a culpa da alienação Só pra vocês Como eu já falei lá É tudo um questão de equilíbrio Leitor e alienado E aí ficou perfeito esse combo E aí vai ser todo dia às 7h Caso aconteça algum imprevisto Que nunca se sabe Não é o que pode acontecer Eu vou avisar pra vocês Se houver alguma mudança no horário Lá no Instagram Ou na live do dia anterior Então se eu fosse vocês Eu me seguiria logo no Instagram Porque eu sempre aviso tudo por lá E vamos lá Como é que vai funcionar essas lives? Eu queria muito que vocês tivessem Uma participação ativa nessas lives E não fosse só assim A gente lendo junto Porque já vai ser bacana A gente ler junto Mas eu queria fazer uma coisa Ainda mais do que isso Então eu resolvi que vocês Irão escolher minhas leituras E os livros que eu irei ler Durante esses 10 dias E vai ser meio que Vocês podem considerar também Se vocês quiserem uma maratona Porque vai ser o seguinte Eu separei 13 livros Para vocês Porque obviamente Que vocês não iriam poder escolher Qualquer livro assim do mundo Eu quis selecionar 13 livros Que são Primeiramente Eu sinto que vão ser livros Que vão ser rápidos de ler Ou pela questão da quantidade de páginas Ou pela questão do ritmo da história Ser acelerado Por isso que tem bastante Twitter Suspensa aqui no caso Ou porque Pessoas que eu conheço Já disseram que O livro passa muito rápido E você não consegue parar E também porque Eu irei me dedicar Mais do que eu já me dedico Assim normalmente A leitura Durante esses 10 dias Eu não vou ler Só durante as lives Eu vou ler durante o dia também Porque meu objetivo É ficar com o mesmo livro Só por 2 dias em cada live Acho que tem alguns livros aqui Uns poucos Que pode ser que eu termine um dia Porque Como eu não vou ler Só durante a live Durante a live Vou fazer vários sprints Pode ser que isso aconteça Mas aí O objetivo total É no saldo desses 10 dias Eu ter lido 5 livros Então vai ser meio que uma maratona Porque vai ser um livro A cada 2 dias Então se vocês quiserem embarcar comigo nessa Eu sei que a gente acabou de sair da maratona E vocês quiserem também se desafiar Não sei Se vocês gostam desse tipo de desafio Mas se vocês quiserem Fiquem muito à vontade também Para fazerem isso E eu vou mostrar agora Os 3 livros pra vocês E como é que vai funcionar Porque se são 3 livros E provavelmente no final de tudo Eu só vou conseguir ler 5 Talvez eu consiga ler mais Por sei lá Uma sorte do destino Eu estaria sendo um nível Muito Amando ler Vocês vão votar nesses livros Terá um formulário aqui na descrição Nesse formulário vão ter a lista Com esses 3 livros E vocês vão poder escolher um Para ser o primeiro livro Que eu vou ler durante a live E na primeira live Que vai ser no dia 1 Eu vou anunciar qual foi o livro mais votado O livro que ganhou E eu vou começar a ler esse livro E aí Pra decidir a próxima leitura Eu vou pegar O segundo livro mais votado Na ordem E vou pegar Uma indicação de vocês Porque sim Além de ter Os 3 livros que eu vou Colocar como opção aqui pra vocês Vocês também vão poder me indicar livros Para eu ler durante esse período Porque como eu falei Eu quero muito que vocês tenham Participação ativa Nesse negócio todo Nessa ideia louca que eu tive Espero que vocês tenham conseguido entender Não percam a linha de raciocínio Desculpa se eu estiver falando muito rápido também É porque eu estou eufórico Mas é isso Vocês vão poder me indicar livros Porém Contudo Teremos alguns poréns Alguns Alguns regras Para vocês poderem indicar esses livros Porque não ia dar para vocês indicarem qualquer livro Primeiro Não vão poder ser livros físicos Porque não daria tempo De eu comprar e chegar Porque como vocês sabem A Amazon demora muito para entregar aqui Então já está muito perto de eu Então não rola Tem que ser e-book E a segunda coisa É que eles têm que estar disponíveis No Prime Reading Ou no Kingdom Unlimited Porque Assim Eu já vou ter que desembolsar Uns grana aí Para umas coisas que vão rolar Durante esse projeto Então não vai dar para eu estar comprando e-book Porque Eu estou tentando economizar dinheiro Porque eu já tenho muito livro não lido Então eu quero aproveitar Esses serviços de assinatura Então se você tiver algum livro Que você queira muito que eu leia Não importa o gênero Eu vou estar aberto A sair da minha zona de conforto Totalmente Durante essas lives Então se você quiser me indicar um livro Que você acha que eu vou gostar Vai ter uma opção também No formulário para vocês indicarem Esses livros Não vai ser obrigatório É só para quem quiser no caso Mas também Gente, pelo amor de Deus Vocês assistem o canal Vocês sabem meus gostos Vocês sabem assim O que é que eu gosto O que é que eu não gosto Assim eu espero Então por favor Não coloquem livros assim Que vocês vão colocar Sabendo que eu não vou gostar Só para depois Sei lá Ter algum tipo de polêmica Porque eu não quero Eu quero que essas lives Sejam paz e amor Sem briga por causa de livro Então por favor Você até tem a isso Mas também Como eu disse Irei sair da minha zona de conforto Tranquilamente E a última regra Para essas indicações É que os livros Não podem ter mais de 300 páginas Se tiver uns 320 330 Eu ainda relevo E se o ritmo da leitura For bom Sei lá Se você já leu E você sabe Ainda relevo Mas por favor Não me venham com livros De 400 ou mais de páginas Do que isso Porque como é para ser Minha camaratona Eu não tenho como ler Livros muito longos Por isso que os livros Que eu separei Que eu já tinha aqui na estenta Que eu não li Foram os menorzinhos assim Ou que como eu falei Tem um ritmo rápido Eu não sei se eu estou falando As coisas nas ordens certas Mas eu estou falando Do jeito que está vindo Na minha cabeça É importante que vocês preencham Um e-mail de vocês É uma das coisas que eu pedi Assim de informação pessoal Porque eu vou usar esse formulário Para fazer sorteios Que teremos ao longo dessas lives E daqui a pouco Eu explico mais sobre os sorteios Mas primeiro Vamos falar sobre o que eu estava falando antes Que eu falei que Eu vou ler o primeiro livro O livro mais votado Então no caso No final da segunda live Eu vou colocar para votação Durante a live Um formulário Entre o segundo livro Mais votado por vocês E uma das indicações Que eu vou escolher aleatoriamente Assim sei lá Acho que eu vou fazer Algum tipo de sorteio Do Kingdom Limited Ou do Prime Reading Que vocês indicaram E aí as pessoas Que estiverem na live na hora Vão votar Em qual elas acham Que deve ser minha próxima leitura E assim a gente vai indo E aí com certeza Alguns desses livros Que eu vou mostrar para vocês Não vão ser lidos Nesse momento Mas eu vou querer ler depois Com certeza Então eu acho que vocês Entenderam E assim a gente vai fazendo A votação no final de cada live E aí eu vou descobrir Minha próxima leitura Vocês que vão decidir Minha próxima leitura E aí eu vou lendo E aí no final A gente vê O saldo total Desta maratona Barra evento Barra live Todo dia por 10 dias Com o Lucas Barros eu E vamos lá Primeiro eu vou mostrar os livros Eu não vou falar a sinopse Porque primeiro Eu não sei a maioria Porque eu já falei Que eu não gosto da sinopse E porque esse não é o objetivo do vídeo Eu vou mostrar isso para vocês Só para vocês saberem quais são E quando vocês verem aí no formulário Vocês já terão ideia De quais livros são Então se você não tiver lido Nenhum desses também Vai pela sua intuição Ou pelo que você já ouviu falar O primeiro livro É o Silado do Harlan Coben Que é um autor Que eu comecei a ler recentemente Para quem está acompanhando As lives da Ana Roxinha sabe E eu estou gostando bastante Do livro que eu estou lendo atualmente Então eu decidi colocar mais um Porque eu percebi Que o ritmo de leitura dele É muito, muito rápido E a escrita dele também Envolve muito E você não consegue parar de ler o livro E esse coitado aqui Ele já perdeu uma votação Que foi a votação do Necrotés Então espero que ele não perca De novo dessa vez Mas se perder acontece Também temos o livro Se Deus Me Chamar Não Vou Que eu não sei Absolutamente quase nada desse livro Eu sei que a Abel Rodrigues Colocou ele como um dos melhores Do ano dela de 2020 E eu vi E eu fiquei curioso Coloquei na watchlist E aí um escrito Me deu presente E eu fiquei muito, muito feliz Ele é bem curtinho Ele tem 155 páginas Mais ou menos E eu só sei que Ele aborda uns temas bem pesados Mas dizem que é muito, muito bom Ele foi o favor Ele foi o favorito de muita gente E é um livro nacional Então assim Estou com expectativas altas Por motivos de Bela Rodrigues Que está aqui atrás Inclusive Terceiro tem um livro Que eu acho que Provavelmente vai ser O que eu vou demorar mais Eu coloquei assim Sendo um pouco ousado Que é o livro Pacifista Do John Boyne Porque primeiro Esse livro vai abordar Um tema assim mais difícil Se eu não me engano Esse daqui vai se passar Na Primeira Guerra Mundial Mas também não sei Se ele vai ser votado por vocês Mas está aqui Esse aqui é o que eu estou Com medo de ler Porque eu só vejo Gente falar mal Eu acho que pouquíssimas pessoas Que eu conheço Falaram bem desse livro Mas eu coloquei na watchlist Porque eu fiquei curioso Queria entrar minhas próprias conclusões E acabei ganhando de presente também Que é o livro A Paciente Silenciosa Eu só sei que é um suspense E se eu não me engano Tem essa mulher Que o marido dela morre E depois que o marido dela morre Ela se recusa a falar Para sempre Ela meio que faz um voto de silêncio E nunca mais ela fala E aí se eu não me engano É para descobrir Por que essa mulher parou de falar A sinopse me deixa bem curioso Bem intrigado Mas eu fico aquele pé atrás Para não criar muita expectativa Porque já me avisaram Algumas pessoas Que não é muito bom não Então vamos ver o que vai ser Eu finalmente vou tentar ler Se vocês deixarem Que é A Menina e Selvagem E todo mundo que lê esse livro Fala que ele é um livro Muito, muito rápido E eu sei que esse livro Divide opiniões Ou a pessoa ama Ou a pessoa odeia E eu quero saber Em qual time eu ficar O outro livro também é um thriller Mas esse daqui é um thriller Mais jovem adulto Que é o livro Seide Que eu só sei que esse livro Vai envolver um assassinato Se eu não me engano É da irmã da menina E aí o livro vai ser Dividido entre narrativas normais E meio como se fosse um podcast E eu sei que é um suspense Mas ele é um suspense Assim mais votável Do público mais novo E eu acho que é por isso Que ele vai ser uma leitura rápida Porque geralmente Livros desse subgênero São mais rápidos de ler E porque pessoas Que eu já vi falando Também falam que você Não consegue largar Até descobrir o mistério final Finalmente o primeiro livro Da Agatha Christie Que eu vou ler Eu espero Acho que esse daqui Tem grande potencial De vocês votarem Que é o livro E não sobrou nenhum Esse livro tá no meu 20 entre os 20 Então eu tenho que ler ele De todo jeito Antes de setembro Mas quem sabe Vocês não permitem Que eu leia agora Porque dizem que esse livro Assim é muito surto E o final dele Assim é bem De explodir cabeças Temos um livro Que eu estava muito Muito doido pra ler Desde o ano passado E eu também ganhei ele de presente Então eu fiquei muito feliz Que é o livro As Virgens Suicidas São quatro irmãs Que elas se suicidam Juntas Eu não sei se são quatro Ou mais ou menos E ele vai ser narrado Na perspectiva dos meninos Que ficaram Que moravam no mesmo bairro Que essas meninas Que se suicidaram E vai ser pra você descobrir Por que elas fizeram isso E ir descobrindo Segredos dessas pessoas E eu sei que esse vai ser Um livro super rápido também Porque ele não tem Nem 300 páginas E só essa sinopse Já me deixa assim Surtado Querem parar tudo Pra ler agora Principalmente porque eu estou Afim de ler há muito, muito tempo Então, assim Não estou querendo influenciar vocês Mas Se eu pudesse dizer algo Outro livro Que também já foi pra votação Do Necrotérios E não ganhou Então eu resolvi colocar aqui Dar mais uma chance ao coitado Que é o Areia Morvediça Que inspirou uma série da Netflix E esse eu sei que vai ser Um suspense Que vai se passar numa escola Porque vai ter um atentado Se eu não me engano Vai meio que um aluno Vai matar vários outros estudantes E aí vai Tentar desvendar o motivo Outro livro que muitos de vocês vivem Perguntando se eu já li Quando é que eu vou ler Então finalmente chegou a hora Se vocês decidirem Que eu devo ler ele Que é o Exorcista E assim Esse livro nem preciso falar nada Eu acho que é um clássico do terror E assim Por mais que eu fico com medo Eu não consigo parar de ler livros Que me deixam com medo O outro é um livro Que talvez possa espantar vocês Pra eu querer ler Mais rápido Entre aspas Porque eu não vou ler mais rápido Caso chegue no final Dessa maratona E eu só tenha conseguido ler Sei lá Dois ou três livros Tá tudo bem também Porque Nunca se sabe o que pode acontecer Na vida da gente Filosofia de nada Mas é o livro Tatuador de Auschwitz Porque assim A temática do livro É obviamente muito pesada Porque ele vai se passar Durante o período do holocausto E eu só sei que esse livro É um romance histórico E pelo que eu vi lá Na categoria da Amazon Ele também é voltado Pra um público um pouco mais novo Então vamos ver O que vem aí Que é o livro Homens, Mulheres e Filhos E eu não sei nada desse livro Eu só sei que Dizem que ele é uma pegada Assim dramática E ele vai contar Sobre a relação dessas pessoas Desses personagens Eu gosto muito de livros assim também E eu acabo lendo muito rápido Porque eu fico muito envolvido Com a história desses personagens Quando o autor consegue me prender E eu não consigo parar de ler Até descobrir tudo E por fim O décimo terceiro livro Dessa lista É um livro que também Divide muitas opiniões Algumas pessoas chamam ele De cópia De eat a coisa E eu estou falando De O Homem de Giza C.J. Tudor Eu já li um livro dessa autora E eu acabei gostando bastante Eu vi claramente Que ela se inspira bastante Assim na forma Que o Stephen King escreve E ela também já confessou isso E assim Eu estou curioso pra ler esse livro Porque muita gente fala bem E muita gente também fala mal Mas eu quero ler Pra tirar minhas próprias conclusões Então se vocês acham Que eu devo ler É só votar aí no formulário E vocês vão descer de tudo E esses são os 13 livros Que eu separei Pra colocar pra votação Aqui pra vocês E aí, desses 13 Quantos serão lidos? Só Deus sabe E só Lucas do futuro saberá Porque eu não faço ideia Se eu vou conseguir ler Os 5 que eu prometi Se eu vou conseguir ler Sei lá, 7 Se eu vou conseguir Sei lá, 2 E fora esses aqui Provavelmente vão ter As indicações de vocês Do Kingdom Limited Então eu estou assim Bem animado E eu espero que vocês Estão pra participar Disso comigo E agora que eu já mostrei os livros Vocês já entenderam Espero que vocês tenham entendido Vamos ter sorteios Durante essas lives Mas não me perguntem Quando Nem quantos Nem qual live vai ser E nem sei quais livros vão ser Porque eu estou tentando ver Se eu consigo entrar em contato Com algum editor Que queira patrocinar esse projeto E caso não consiga Eu vou tirar do meu bolso mesmo Dar alguns vale compras Pra vocês na Amazon E vamos ver no que vai dar Pra vocês saberem Quais serão os sorteios Você vai ter que participar Das lives Porque vai ser assim Como eu pedi pra vocês Deixarem o e-mail Aí na descrição Porque vai ser esse e-mail Que eu vou usar pra sortear Em alguns desses sorteios Eu vou fazer Usando esse formulário geral E aí pode ser que você ganhe Sem estar na live Mas pra não ser injusto Com as pessoas Que estarão nas lives Eu pretendo fazer sorteios extras Pra quem estiver na live Na hora Então não vai ser por esse formulário Vai ser ou com o formulário Que eu vou soltar na hora Ou com alguma outra maneira Que eu vou arrumar de fazer Eu quero apresentear a vocês Porque é uma forma de agradecer Por vocês terem me proporcionado isso Que me deixa muito, muito feliz Que são 20 mil inscritos E o crescimento do canal E meu Deus Eu não sei nem mais o que falar E é isso Eu acho que eu falei tudo Que eu precisava falar Só recapitulando As lives acontecerão Do dia 1 Ao dia 10 de fevereiro Todo dia Às 7 da noite Se não houver nenhum tipo de imprevisto Eu espero que não aconteça Nenhum tipo de imprevisto Vão ser lives de sprint Por conta disso Provavelmente eu vou ter que dar Uma diminuída Nas lives da Rochinha Durante esse período Eu não vou dizer que eu pretendo Parar e não fazer nenhuma Porque eu também não quero esquecer Mas vou ter que fazer Ou de tarde Ou sei lá Depois Daqui do YouTube Eu faço uma live lá Comentando Big Brother Porque não Não vou prometer também Mas se você não me segue lá Se fosse você eu me seguiria Porque eu pretendo Ficar meio surtado Durante essa semana Pra vocês literalmente Enjoarem da minha cara E o último aviso Que vai ser meio que um bônus Que é uma coisa que eu tô prometendo Mas ao mesmo tempo Eu não sei se vai rolar Eu vou tentar gravar um vlog Durante esses 10 dias Com todas essas leituras E as leituras que eu for concluindo E as próximas e tal E aí eu vou postar esse vlog Provavelmente se tudo der certo Eu espero muito que dê Meu Deus do céu Me ajude Eu vou postar esse vlog No dia seguinte A última live Aí vocês vão poder acompanhar Além das minhas opiniões Durante as lives Vocês vão poder acompanhar O vlog de todas essas leituras Dúvidas que eu sei Provavelmente vocês vão Perguntar nos comentários Então já me antecipando aqui As lives não vão ficar salvas Eu só vou deixar Uma das lives salvas E eu ainda não sei qual Se vai ser a primeira Se vai ser a de encerramento Ou se vai ser alguma no meio Eu só vou decidir Depois que já tiverem ocorrido todas O YouTube prejudica muito O engajamento Se você deixar as lives salvas Isso prejudica muito O engajamento do canal Então quando um dia Se tivermos uma opção De membros no canal Aí vocês vão poder rever Essas lives quem quiser Porque aí elas vão ficar lá Mas por enquanto Não teremos lives salvas Outra pergunta que eu sei Provavelmente alguém vai fazer Não teremos booktubers convidados Todas as lives vão ser Só comigo e vocês E eu espero que seja suficiente Para vocês Porque como é uma coisa Assim especial do canal mesmo Eu quis fazer sozinho E caso vocês tenham Mais alguma dúvida Além disso que eu falei aqui Deixem nos comentários E eu espero muito Que vocês topem Participados comigo Que é uma ideia Que eu estou muito ansioso Muito ansioso mesmo E eu espero muito Que dê certo E que corra tudo Do jeito que eu estou planejando E que se não Corra do jeito que eu estou planejando Seja tudo muito bom E positivo no final das contas E eu espero que vocês topem E que vocês escolham Boas leituras pra mim E que vocês estejam aqui Pra gente ler junto E eu acho que vai ser muito massa E eu estou ansioso Não vejo a hora Meu Deus do céu É isso Se você achou até aqui Não se esqueça de deixar o like Pra me ajudar muito E caso você tenha chegado Nesse canal por acaso Aproveita e logo se inscreve Porque eu acho que esse vídeo Eu já te dei motivo suficiente Pra tu se inscrever Se tu gosta de ler Porque vai ter bastante leitura Durante esses períodos Que eu falei pra vocês Se quiser me seguir Nas minhas redes sociais também Lucas Barros D E lá na roxinha Também é o mesmo nome Não se esqueça de usar Meu link na mão Se vocês forem comprar qualquer coisa Porque também ajuda muito O canal a crescer cada vez mais E melhorar o conteúdo E a qualidade Eu acho que é isso Eu vejo vocês Ou na segunda dia 1 Ou se eu postar algum vídeo Antes disso Porque eu não sei Se vai me dar algum surto De postar algum vídeo Antes disso Mas caso não poste nenhum vídeo Até segunda-feira dia 1 Espero vocês aqui Pra gente ler bastante Às 7 horas da noite Um beijão e tchau E mais uma vez Obrigado pelos 20 mil inscritos Beijo